é só agora no broto fechou aqui para chuva eu vou fazer fazer o vídeo aqui de as medidas para quem quiser fazer o derretedor desse modelo fica bom aquele de largura largura cinquenta e sete aqui deu por fora cinquenta e sete centímetros aí de comprimento é um metro e meio como eu falei aqui as taba vai dar em torno de um dia aqui trinta taba que são de 30 e a taba de 30 aqui eu coloquei agora vou colocar esse quadro aqui eu estava conversando eu vim cá porque isso aqui tinha pouquinho cera era cera violado e uns restinhos que tinha deixa eu tirar aqui jogar isso aqui né aqui a chapa de zinca fica meio encabucado assim igual a mão da gente que sim um pouquinho para correr aqui aqui eu prego essa talisca aqui daqui lá em cima para fora aqui assim ó para apoiar o zinco em cima dos dois lados aqui até caiu a decata só o preguinho ali ó só no prego e aqui aqui tá aqui e aqui ó tá a peneirinha aqui tá a peneirinha ó a cera até quando ela quando como no bros frio ela fica aqui amanhã ela acaba de derreter e aqui tá pedra que foi feita bem limpinha a pedra tá aí ó tem uma cera aí meio escura só virar a panela bater vira aí ver se você consegue tirar puxa ela ver se você consegue tirar ela olha aí saiu ficou aqui eu sempre deixo um pouquinho de água no fundo quando ela tá pingando aqui ó ele assim põe de volta olha a pedra vocês aí ficou limpinha limpinha ó não tem segredo nenhum o vidro aqui é quatro milímetros ele tá com essa beirada preta que é um ferro emborrachado mas é porque eu achei ele assim eu comprei não é porque eu usei esse não o outro que eu tá ali atrás ali o outro meu tá bem só é o vidro mesmo em cima aqui eu costumo botar essa borracha cama de ar aqui ó pregado um preguinho oito por oito ou dez por dez aqui na hora se veda mais o vidro em cima mas não tem segredo nenhum é simplesmente só remente esse caixote aí ó E aí E aí E momento